Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje nós vamos aprender a aplicar as folhas aos troncos e galhos desta árvore. Lembrando para você que ainda não viu as aulas anteriores, dê uma olhada. Nas aulas anteriores nós aprendemos como fazer toda a parte de modelagem, mapeamento, texturização e materiais. E agora vamos começar a configurar então os materiais e os objetos das folhas. Para a gente poder começar a configurar essas folhas, eu já separei alguns exemplos. Então temos aqui na nossa área de trabalho uma pastinha chamada texturas e eu tenho aqui duas folhas bem simples. Então podemos começar arrastando essas folhas para dentro do nosso editor de materiais ou simplesmente arrastamos essa folha para um plane aqui no nosso grid. Então criei aqui esse plane, vamos deixar a área um pouquinho maior. Arrastamos a folha diretamente para cima desse plane, veja que ela capturou aqui a folha para a gente. Vamos ajustar a largura dessa folha, vou deixar aqui um pouquinho mais largo, perfeito. Capturamos esse material lá dentro do nosso editor, conforme vimos na aula anterior é possível aqui fazer a captura do material. E agora eu vou criar mais uma textura aqui, vamos carregar esse bitmap da folha alfa e ligamos dentro do opacity ou apaticidade. E assim nós giramos a transparência para essa folha. Vamos fazer um render de perto aqui para ver os detalhes. E observem que agora a folha recebeu o recorte perfeito. Com esse recorte adicionado, vamos deixar a folha aqui um pouquinho mais alto no nosso grid. Aqui está bom. Vou renderizar aqui por trás da folha, para que a gente possa perceber melhor. E observem que por trás da folha não vai renderizar, não vai aparecer a renderização. Então vou ativar aqui no nosso material, clicando duas vezes. Vamos ativar a opção to side, para poder renderizar a parte de trás também. E agora a folha vai renderizar dos dois lados. Depois de feito isso, vou retornar aqui para a rotação original. Vamos deixar aqui a rotação primeiro como viu. E zeramos o valor aqui em Y. E assim a folha vai ficar bem retinha aqui na nossa cena. Próximo passo agora é converter essa folha com MediTable Poly. Adicionar aqui alguns recortes através do cut. Eu vou pegar aqui o botão cut. Recortamos aqui em volta. Não precisa ficar muito detalhado. Até porque essa folha vai receber aqui, digamos que uma torção. Ela vai gerar um efeito um pouquinho melhor. Do que esse plane reto. Então deixamos esse valor aqui por enquanto. Vou fazer mais um recorte no meio aqui da folha. Gerando esse efeito de linha contínua. Aqui está bom. Esse pontinho aqui ele pode sair. Vamos remover esse ponto. Selecionamos esses três pontos e damos um connect. Selecionamos mais três pontos. Um novo connect. E finalmente esses três pontos aqui e damos um connect. Essas faces das laterais eu posso selecioná-las aqui e remover. Porque eu preciso somente dessa folha. Em relação ao ponto pivô, eu preciso que ele fique bem no início aqui do talo. Então vamos pegar aqui a hierarquia. Efecto pivô only. Centralizamos o pivô bem no início do talo dessa folha. Vou rotacionar a folha um pouquinho também. Vamos deixar ela aqui um pouquinho mais para o lado. Bem retinho aqui com o nosso pivô. Perfeito. E agora rotacionamos ela um pouquinho para cima aqui. Não precisa ficar muito. Só um pouquinho. Tá bom. Próximo passo agora é adicionar um modicador. Pode ser um modicador do tipo bend. Ou simplesmente editamos aqui também através dos pontinhos. Já vou selecionar aqui todos os pontos. Selecionei aqui todos os pontos das laterais. Puxamos aqui um pouquinho para cima. Só para gerar aqui uma leve deformação na folha. Aqui no caso eu deixei um pontinho para trás. Então vamos puxá-lo também. Vamos deixar esses dois pontos aqui um pouquinho mais altos. Perfeito. Aplicamos o modicador bend agora. O modicador bend ele vai gerar uma torção nessa folha. Só que eu tenho que escolher aqui o ângulo desse bend. Então vou deixar aqui um ângulo diferente. Vamos testar primeiro aqui o bend axis. Para ver aqui quais direções que nós temos. Nós temos aqui a direção X. Só que esse gismo aqui eu vou rotacionar 90 graus exatos. Então deixei aqui 90 graus. Vamos ver aqui de perto como que está agora. Fazemos aqui a inclinação. E vejo que a folha vai gerar essa torção aqui. Depois de feito isso posso converter como é de table poly. E temos aqui a nossa primeira folha. No caso dos galhos eu vou utilizar aquela mesma textura que nós usamos lá no início. Vocês vão se recordar que nós tínhamos uma textura do tronco. Então vamos pegar essa mesma textura do tronco. E vamos aplicar aos galhos. Então pego aqui o tronco. Aplicamos aos galhos. Lembrando que eu tenho que aplicar aqui um slot. Standard. Vamos aplicar esse slot aqui com o diffuse color ligado. E aplicamos o material lá nos galhos. Então depois de aplicado o material. Vamos visualizar o material. E aplicamos um mapeamento do tipo UVW map planar. E eu vou planificar esse map aqui através da vista front. Então pego o gizmo. Vamos aumentar aqui a área do gizmo. Podemos deixar nesse efeito aqui que vocês estão vendo. E ele já vai gerar aqui algo parecido para a gente. Então temos aqui os galhos. Os pequenos galhos na verdade. Vou deixá-los aqui do lado para não atrapalhar muito. Ou podemos até ocultar esse solo aqui. Vamos deixar mais próximos. E agora sim. Observem que esses galhos. Eles estão com o ponto pivô bem na base. E a direção Z está para cima. Isso significa que eu posso pegar a nossa ferramenta Select and Place. E posicionar o galho aqui simplesmente arrastando. E ele vai posicionar sobre a direção da superfície. Levando em consideração a direção Z. Usando esse mesmo recurso. Eu posso pressionar o botão Shift. E criar uma cópia. Que assim nós vamos criar uma cópia desse galho. Eu posso posicionar esse galho aonde eu quiser. Além de criar essa cópia. Eu posso rotacionar também. Então veja que rotacionando aqui. Estou rotacionando bem no meio do meu objeto. Mas eu vou deixar a rotação aqui de acordo com o ponto pivô. E agora sim eu posso rotacionar aqui de acordo com a direção do ponto pivô. Vou deixar aqui a rotação como o eixo local também. Eu consigo rotacionar mais livremente. Então vejam aí que temos esse galho pequeno aqui sobre. Essa parte de um galho mais grosso. Depois de feitas essas configurações. Vamos lá na folha mais uma vez. Vou deixar a folha alinhada aqui aos galhos. Reduzimos o tamanho dessa folha. E vou fazer o mesmo procedimento para a folha. Da mesma forma que nós acabamos de fazer. Eu pego essa folha aqui através de uma cópia. Vou deixar ela aqui do lado para ficar mais fácil. Agora eu pressiono o botão Shift e copio essa folha. Colocamos aqui a primeira folha nesse galho. Clicamos em Copy, OK. E agora eu vou só posicionar ela melhor. Então deixo aqui a folha bem na pontinha do galho. Pego aqui mais uma folha e arrasto. E copio para a ponta do galho. No momento em que ela parar na ponta do galho. Eu vou simplesmente aqui reposicioná-la melhor. Então vamos trocar aqui a direção dela. E observe que eu vou tentar deixar todas as folhas na mesma direção. Então pego aqui mais uma cópia pressionando o botão Shift. Posicionamos no galho. Posicionamos a folha agora na direção que nós queremos. Vejam que a folha já preencheu esse galho. Pego mais uma folha e vou fazer o mesmo processo aqui. Mais uma vez eu vou adiantar o vídeo para não ficar cansativo para vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar o vídeo é só visualizar aí. Que vocês vão ver que todas as alterações são nesse formato. Seria a parte de cópia e depois o posicionamento. Lembrando que as folhas não precisam ficar todas no mesmo tamanho. Eu costumo deixar as folhas maiores mais aqui no pé. Vamos chamar assim do galho. E as folhas menores mais na ponta. Então vamos reduzindo aqui as folhas. Até chegar na ponta com a folha bem pequena. Tenho aqui uma folha menor. Outra folha menor. E essa daqui maior. Vejam que vai ficar mais natural nesse exemplo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Concluímos aqui a edição das folhas. A partir de agora todas as folhas foram criadas e também os galhos. E o próximo passo é só unir esses objetos e materiais. Eu vou criar aqui agora um material. Vamos criar um novo material diferente. Vamos vir aqui no nosso painel lateral. Vamos pegar aqui um material do tipo multi sub-objects. E eu vou criar três IDs. Vamos pegar aqui deletando os outros IDs. Vou começar aqui com o ID de número 1. E vou adicionar o ID de número 1, o tronco. Pegamos aqui então o tronco. E adicionar o ID de número 1, o ID de número 2 serão os galhos. Então vamos pegar aqui os galhos, todos os materiais. No caso aqui os galhos é este material, o ID de número 1. Vamos colocar como 2. Vou clicar aqui e já vou colocar o nome de galhos. Vai ficar mais fácil de entender. Pegamos este primeiro material aqui representando o tronco. E vamos ligar aqui no tronco. Seria o ID de número 1. Colocamos o nome de tronco. E o último material é o material das folhas, que é o ID de número 3. Então pegamos aqui o ID de número 3. Ligamos lá no ID. Aqui número 3, perfeito. Clicamos em confirmar. A partir de agora eu vou selecionar o tronco por completo. Adicionamos o ID de número 1 a este tronco. Lá nos galhos eu vou adicionar o ID de número 2. Seleciono todos eles, um por um no caso. E colocamos o ID de número 2. Todos os galhos, no caso, são estes galhos menores. Vou pegar aqui o ID de número 2, mais uma vez. Pegamos mais um galho. ID de número 2. Ok. E finalmente o último galho. Adicionamos o ID de número 2. Aqui eu tenho que lembrar de selecionar o elemento. Muito importante. Se não selecionar o elemento por completo, ele não adiciona o ID corretamente. Vamos ocultar agora estes galhos aqui. Vamos dar um height selection. Vou deixar somente as folhas. Height selection mais uma vez. E eu vou começar a isolar estas folhas aqui. Então vou isolar estas primeiras. Vamos isolar primeiramente estas folhas. Vamos pegar a primeira folha aqui, por exemplo. E já vamos atachar todas estas folhas. Somente este grupo aqui. Então vamos atachar somente elas. Clicamos em Intet. Perfeito. Saio do isolamento. Entro no segundo isolamento das folhas. Vamos isolar somente as folhas. Ataxamos todas elas. Então isto aqui fica bem simples também de entender. É só juntar os grupos das folhas. Próxima folha aqui. Selecionamos as folhas por completo. Isolamos. Ataxamos todas estas folhas. Através do Ctrl A aqui fica mais fácil de selecionar também. E vamos lá no último grupo das folhas. Então posso atachar aqui todas estas folhas agora. Pegamos uma delas e atachamos as demais. Aqui eu vou dar o Ctrl A. Selecionar todas. Perfeito. Agora vamos começar a juntar aqui este galho nas folhas. Só que antes eu vou adicionar este material completo aqui com o Multi Sub Objects. Então adicionamos o material. Vejam que as folhas ficaram escuras. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. As folhas estão com o ID errado. Então vou pegar aqui as folhas. Vamos dar um Ctrl A. Vou adicionar o ID de número 3. Elas estão com o ID de número 1. Aqui o mesmo procedimento. O ID de número 3 também. No próximo conjunto de folhas. O ID de número 3. Eu poderia ter feito isso lá no início. Então fica uma dica para vocês aí. Para adiantar o processo. Já determine aí um ID que vocês acham que pode ser utilizado. Determinamos aqui o ID de número 3. E agora sim. Temos aqui o galho. Vamos atachar este galho a esta folha. Fazemos o mesmo no próximo galho. Ataxamos o galho ao conjunto de folhas. No terceiro também. Ataxamos. E no quarto também. Ataxamos. A partir de agora tem um grupo. Tem um grupo de galhos número 1. O grupo 2. O grupo 3. E o grupo 4. Com estes 4 grupos. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na parte das folhas. Vamos pegar todos estes grupos. E vamos começar a alinhar estes grupos lá no nosso tronco com galhos. Então este trabalho aqui é um trabalho um pouco mais minucioso, digamos assim. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas é um trabalho gratificante no final. Porque o resultado aqui é a parte melhor que nós temos. No resultado vocês vão ver que vai ficar muito mais interessante. Então peguei este galho aqui. Vamos rotacionar este galho agora aqui neste tronco. Posiciono ele mais ou menos aqui de acordo com a gravidade. E vejam que adicionamos o primeiro galho. Para que ele fique do tamanho correto. Eu posso reduzir um pouquinho aqui. E deixar ele entrando para dentro do galho. Vejam aí que ele vai entrar um pouquinho. Não precisa ficar 100% perfeito. Porque o objeto é um objeto complexo. Vamos adicionar aqui a segunda cópia agora. Adicionei a segunda cópia aqui do galho. Vou só rotacionar ela agora. E posicionamos na direção correta. Além de fazer isso. Eu também posso aplicar um modicador do tipo band. Modicador band. Vocês se recordam que ele gera uma torção no nosso objeto. Então aqui eu gerei uma torção para a esquerda. Vamos mudar a direção aqui com menos 90 graus. Ou 90 graus também. E fazemos aqui uma torção para um ângulo diferente. E observem que ele vai mudando aqui. De acordo com o que nós vamos aplicando os modificadores. Eu vou deixar da forma que está. No formato padrão. Pegamos aqui mais um galho diferente. Arrastamos para esse mesmo tronco. Vamos deixar aqui na posição exata. E aqui já dá para a gente perceber que já está ficando bem melhor. Para posicionar mais para dentro aqui desses galhos. Eu vou fazer um recurso aqui nessas peças. Vou pegar todas elas. Vamos editar o ponto pivô. E eu vou subir um pouquinho aqui o ponto pivô. Então subimos um pouquinho a direção do ponto pivô. Ok. Fazemos aqui mais uma cópia com a ferramenta Select and Place. Posicionamos a cópia aqui em um dos galhos. Aqui pelo tamanho do galho eu já percebo que eu vou ter que reduzir o escalonamento. Mas isso aqui já fica bem claro a partir de agora. Vocês só vão controlar aí para que os galhos fiquem bem alinhados. E a partir deste ponto vai ser automático. Então vocês podem pegar aí as várias cópias e distribuir sobre todos os galhos. Daniel, eu poderia ter feito esse serviço lá no início? Poderia ter feito perfeitamente. Você poderia ter feito esse galho já pronto com todas as folhas. E viesse colocando os galhos aqui sobre esse tronco. Só que para nível didático, para que vocês percebessem o que está acontecendo. Eu preferi fazer de forma separada. Senão ia ficar talvez um pouco complicado para que vocês compreendessem melhor. Mas fica a dica. Se você quiser fazer algo mais direto. Você já pode criar os galhos com todas as folhas. E assim fica, de certa forma, um pouquinho mais fácil. Então vou começar aqui a posicionar esses galhos agora. Daqui a pouquinho eu volto mais uma vez para mostrar o resultado final para vocês. E aí Finalizamos o nosso modelo. Acabei de distribuir todas as folhas sobre os galhos. E temos esse resultado. E agora vem aquela seguinte dúvida. Tá Daniel, mas eu queria uma árvore que fosse com a copa mais coberta. Que fosse mais fechada. Como que eu faço? Esse tipo de árvore que eu criei aqui. Eu deixei as folhas mais na horizontal. Então significa que as folhas. Elas vão meio que mostrar o que está dentro da árvore. Que são os troncos. Agora se eu fizesse as folhas um pouco mais deitadas. As folhas iriam tampar. Exemplo, vamos lá. Vou pegar esse galho aqui. Vou copiar ele. Vamos fazer aqui uma posição desse galho aqui na horizontal mesmo. Vou pegar aqui algumas cópias. E vou colocar nessa posição. Vejam que os galhos, as folhas. Eu consigo perceber ali o desenho dos galhos lá dentro. Por quê? Porque as folhas estão na horizontal. Agora se eu pego essas folhas aqui. E coloco na vertical. Vejam que as próprias folhas. Elas começam a tampar os galhos. Então isso significa que se você criar uma árvore. Com as folhas mais deitadas. Provavelmente a copa da árvore vai ficar mais tampada. Porque as folhas aqui acabam tampando a parte de dentro da árvore. Aqui então para a gente finalizar. Vou só aplicar um novo modificador. Aqui o modificador BAND mais uma vez. Vamos aplicar aqui uma torção. Vamos pegar um ângulo diferente. Só para a gente ver aqui o que acontece. Vou rotacionar esse gizmo aqui. 90 graus. Deixamos aqui 90 graus certinho. Ok. Alteramos aqui o nosso BAND AXIS. Então vou aumentar agora. E vejam que ele vai torcendo aqui as folhas. Só que aqui realmente. Nesse eixo aqui não está legal. Vamos colocar no eixo Y. E no eixo Y funcionou perfeitamente. Então deixo aqui 90 graus. Ok. Fazemos aqui a torção. E vejam que as folhas aqui estão mais deitadas. Do que no exemplo ao lado. Então tenho esses dois tipos de folhas aqui. Essa folha aqui ela vai tampar mais. A parte de dentro da árvore. E essa folha aqui ela vai tampar menos. Porque ela dá para ver através das folhas. Isso aqui já fica mais claro para a gente. Bom. Fechando o nosso projeto. Vamos ver aqui todos os objetos na cena. Vou pegar somente a árvore aqui. Vamos pegar os outros objetos aqui. Vamos tirar a seleção deles. E vamos colocar aqui mais para o lado. Vou isolar somente essa árvore também. Então damos um Hide Selection. Isolamos todo o nosso modelo. Pegamos esse tronco. E atachamos em todos os outros objetos. E veja que vamos atachar aqui. Ele vai dar essa informação para poder criar um novo material ID. Cancelamos. Vamos adicionar o mesmo material aqui a todo o nosso objeto. Adicionamos o mesmo material. E agora sim. Vamos mais uma vez no botão Itet List. Ctrl A. Itet. E vejam que agora a árvore ela será um único modelo. A partir de agora eu posso utilizar essa árvore em um jogo. Posso utilizar essa árvore em uma maquete eletrônica. Em qualquer outro local que eu quiser. Vamos só fechar esse assunto aqui. Vamos fazer uma renderização. Eu vou fazer um Hide All. E nesse piso aqui em especial nós vamos aplicar o mesmo efeito que eu apliquei na árvore. No tronco. Então vamos capturar aqui o material do piso. Pegamos aqui um Noise. Vamos pegar aqui um mapa do tipo Noise. Aí esse mapa aqui eu vou deixar como um mapa. Explicit Map Channel. Para que ele copie aqui o mapeamento do material. Vamos ajustar esse Noise também. Vou deixar aqui o Noise bem concentrado. Deixamos o valor Height e o Low bem concentrado. Em Size vou colocar em 1 inicialmente. Aplicamos esse mapa ao material. Para visualizar aqui diretamente na Viewport. Vamos reduzir um pouquinho mais esse Noise. Nem tanto aqui. Acho que em 0,5. Está bom. Aqui está legal. Deixamos aqui semi-transparente. Aplico agora o material lá no nosso Noise. Vamos aplicar aqui na cor 1. E vejo que já sumiu a coloração 1. Fazemos o Tiling da textura. Vou colocar em 5 e 5. E ele já vai gerar essa emenda aqui para a gente. Pego esse mesmo material aqui. Esse mesmo Bitmap. E adicionamos um Color Correction. Ligamos aqui na correção de cores. Ligamos no Color 02. Nesse Bitmap aqui eu vou deixar o Tiling em 3. Deixando um pouquinho maior. Vamos lá no Color Correction. E eu vou ajustar aqui através da saturação. Deixo aqui um pouquinho mais saturado. Com menos brilho. E menos contraste. E aqui nós vamos mudar um pouquinho o efeito do nosso material. Além disso eu vou marcar aqui a opção Mirro. Ou Espelhamento. Que também vou fazer esse mesmo espelhamento. Reduzimos aqui para 1,5 por 1,5. E o outro reduzimos para 2,5. Para 2,5. Por causa do espelhamento aqui vai ficar melhor. O piso aqui já está criado. Vamos aqui em Noise. Vamos reduzir um pouquinho Noise. Para avançar um pouco mais. Copio esse mesmo Noise aqui sem nenhum mapa nele. Vamos vir nesse Plane aqui. Adicionamos segmentos. Para quem não está vendo aí eu estou dividindo esse Plane. Vamos aplicar a esse Plane aqui. Um modificador do tipo Displace. Agora ligamos um mapa Noise separado ao Displace. Vamos colocar aqui em Map. Como instância. E agora só ativamos o Strength. Para poder deformar o piso. Isso aqui vai criar uma elevação bem leve. Só para deformar um pouquinho o piso. E vai dar aquela sensação de terreno. Agora sim. Vamos criar um material. Então vamos criar um material. Na verdade o material eu vou deixar até como está. Vou criar uma renderização. Vou pegar para isso o Vray. Vray Next. Pode ser ele mesmo. Vou deixar a precetagem do jeito que está aqui dos parâmetros. E vou só criar uma iluminação. Então podemos criar uma iluminação do tipo Vray. Vray Light. Vou deixar uma luz de portal mesmo. Embora eu possa criar aqui uma Skylight. Ou um Ambiente Light. Mas eu acho que o portal aqui vai resolver o que nós queremos. Que é somente uma apresentação dessa árvore. O mesmo procedimento aqui. Eu tenho que vir aqui nos parâmetros dessa luz. Vou deixar aqui o Multiplier inicialmente em 15. Fazemos uma renderização. Vamos ver aqui na renderização como que vai ficar. E vejo que já aparece bem aqui o nosso tronco juntamente com as folhas. Esse Displace aqui ele está muito alto. Então volto lá no meu material base. Clicando duas vezes sobre ele. Maps. Vamos ver aqui o mapa como que está. Seria o material do tipo ID. Vou pegar aqui o tronco. E agora sim. Displace eu vou colocar em 2. E o Bamp em 5. Só para gerar a rugosidade. Fazemos mais um render. E vejo que agora ele vai ficar menos grosseiro. Já ficou bem melhor que o resultado. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Está mais uma aula aí bem completa. Falando sobre o assunto da criação de árvores. De vegetações. Em breve vou publicar novos conteúdos. E a única coisa que eu peço a você que está acompanhando o nosso conteúdo. Para você que gosta das nossas videoaulas. É que se inscreva no nosso canal do YouTube. Nos últimos meses nós estamos reduzindo a quantidade de postagem. Se você é uma pessoa que nos acompanha mais tempo. Sabe disso. Percebeu o que está acontecendo. E essa redução na quantidade de postagem. É justamente porque a quantidade de inscritos. Ela praticamente estagnou há dois anos. Então nós não temos um número crescente na quantidade de inscritos. E isso acaba meio que desanimando. Nós não pretendemos por enquanto excluir os vídeos. Não pretendemos cancelar o canal. Mas pedimos a sua ajuda. Para que você tenha essa consciência. De que nós que somos criadores de conteúdos. Precisamos de aumentar o número de inscritos. Até mesmo para ranquear o vídeo. E aparecer mais na plataforma. Na primeira página do YouTube. Se você quer nos ajudar. Se você quer receber mais conteúdos como este. Aproveite agora para já se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar a sua força através do like. No mais. Eu vou deixar um grande abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.